Eu choro por ti Eu choro sem ti Por que que fez assim? Eu nunca entendi Eu choro Simão! Entre nós existe o amor que agora se perdeu Você me magoou, disse em seus sonhos meus Eu te pedi a grito, solta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que sou louco E é verdade um pouco Eu tive que aceitar que você foi embora Me deixou aqui Quando meu coração queria te amar E acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Eu deixaria que me mande até o final Agora eu consigo entender Se não me toca porque não me quer Agora eu consigo entender E eu já sei Eu choro por ti Eu choro sem ti Por que que fez assim? Eu nunca entendi Eu choro Eu choro Eu te pedi a grito, solta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que sou louco E é verdade um pouco Eu tive que aceitar Que você foi embora Me deixou aqui Quando meu coração queria te amar Oh, te acordei tão triste Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava E se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me mande até o final Agora eu consigo entender Se não me toca porque não me quer Agora eu consigo entender E eu já sei Eu choro por ti Eu choro Sem ti Por que que fez assim? Eu nunca entendi Eu choro Uh, uh, uh Choro por ti Eu choro Sem ti Por que que fez assim? Eu nunca entendi Eu choro Uh, uh 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 Vamos ver o sucesso Sucesso com o palco do muído Eu poderia te enganar Fingi que esqueci Mas a verdade é que me faz sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer contar comigo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Você amanhã tá me dizendo Que você tá me querendo Se vai, galerinha, me sigam lá no Instagram IgorBreno.Oficial O meu nome é YouTube IgorBreno Eu poderia te enganar Mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que me faz sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer contar comigo Não vai doer contar comigo E cantar sim E vem assim Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo